Oi pessoal, ai garota, eu hoje estou no hospital como vocês podem ver, a comer pão, estou no hospital porque tenho o pai partido, o pai nunca deixa mais mexer assim, assim, o pai assim, nunca se mexe. Tem o meu celular, a muito olho. Este é o partido, ele pode fazer assim, virar o pé, e este é o partido, e este aqui, e este, não este, este, é o partido que ele vira. E se virar, ele dá-me uma de dores, fica-me duas horas acima. E chau, amigo. Tchau, tchau.